Música 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 Obrigado. 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 Muito bem. 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 O que é isso? Costa! Olha cá! Abre! Costa! Grande! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Já está, Juáito! Já está, Juáito! Já está! Ó, Juáito! Hoje eu não ganhamos o Brasil, como é que é possível? É toda a mesma coisa! Já está! Já está! Alisa! Alisa! Alisa Costa! O que é isso? 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 O que é isso?